Os outros times do Brasileirão já tinham desistido do título e o Botafogo, que era o líder disparado, conseguiu perder, conseguiu a proeza de perder esse título. E é claro que os torcedores do Botafogo viraram meme na internet, vamos ver alguns deles agora. Eu não sabia que o Botafogo tinha tanto torcedores chatos, velho, chatos mesmo, velho. Vamos ver, começando com essa menina aí, ó. Não, não, vem cá, vem cá, aqui, olha aí, ó. Eu sou o campeão brasileiro de 2023, parceiro. Isso aí eu tenho absolutamente a certeza do campeonato brasileiro é do Botafogo. O que a gente tem pra dizer pros demais é o seguinte, maneiro o campeonato que vocês estão disputando aí. Compra binóculo pra olhar a gente lá pra cima, mas eu tô gostando de ver a briga de vocês aí embaixo. E das vezes eu me debruço assim na varanda e consigo ver alguém. Mas acho que daí debaixo vocês não veem a gente, né? Não tem pra ninguém. Esse ano é nosso, 28 anos sem ganhar um campeonato brasileiro. O Flamengo já abriu uns 13 pontos, pode desistir. Não, não, não existe mais briga. A briga acabou, a briga é pelo segundo colocado. Não, a gente não tem que dizer nada pra nenhum deles. A briga é pelo segundo colocado. O Botafogo não conseguiu, se brincar, não vai conseguir nem ir pra Libertadores direto. É, a nossa briga nesse momento é com a gente mesmo. E não é questão de otimismo, não. Se você olhar, a gente ganha desses caras do campo deles. E continua brigando aí, que a taça teve alguém que acabou com o cima. Então, eu tô trabalhando com quatro rodagens de excedência. E a Santos. E tipo assim, porra, tá tudo escrito, tá ligado? Contra o Santos de novo, em casa. O jogo do título contra o Santos é emblemático. Porra, esquece. Então, eu acho que vai ser esse dia, porque antes é Cruzeiro, aí tem... Pô, não pode ser campeão contra o Red Bull Bragantino lá. Não tem como, é muito, muito broxante. E também, se for campeão sem jogar, puta, vai ser broxantaço. Mas, enfim, eu acho que vai ser contra o Santos. Sei lá, o jogo acabou seis horas. O cara falou que ser campeão contra o Red Bull Bragantino ia ser ruim demais. Ia ser broxante, ia ser... Os caras não conseguiram nem ir pra Libertadores direto, velho. No busão, ah, você campeão no busão... Não, se for fora, eu vou pro estádio, com certeza. Mas só se tiver um voo no mesmo dia pra voltar. Porque eu não quero estar fora do Rio de Janeiro no dia do título, é possível. Sim. Tem como. Então, eu vou com essas condições. O jogo acabou seis horas. Eu vou estar bebendo desde 11 da manhã. Vou lembrar mais ou menos do jogo ali. Às seis e um, vou pra sede. Vou encher a cara, mas de uma forma histórica. Ah! E aí, ninguém ensinou o vodka e o caralho e... Pô, a f***. Já comprei uma bateria de celular pra aguentar várias cargas. Aí, ó. A tragédia começou aí, ó. Um jogo contra o Palmeiras. Eu paguei o ingresso pra ver o Botafogo. Cheguei aqui, é o bairro de Munique. Bairro de Munique. Já zero em 30, 35 minutos, meu irmão, só. Aquela. Pá, toma. Pá, pá. Eu tô maluco, ô. Mãe, não vale o IML, nem na delegacia. Ganhamos. Essa menina foi uma das mais zoadas na internet, velho. Ela fez umas musiquinhas pro Botafogo. E a galera não deixou barato. Você, Cheirinho, pra você que tá lutando contra a zona de rebaixamento. E pra você que já jogou na série C, siga o líder, tá? Valeu, até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like.